E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rádio Lovaz. No vídeo de hoje vai ser um tom um pouco mais de brincadeira, um tom mais pejorativo, vocês vão já entender porquê. Começando pelo título desse vídeo, o óculos, o smart glass de um alpinista. Por que que será alpinista, né? Porque assim, quando eu era criança, me lembrei bem quando eu vi o nome, a marca desse óculos aqui, Kumi, modelo Meta V1. Então, Kumi, aquele coisa de Kumi, 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 a gente brincava muito quando eu era criança, né? Qual era o objetivo do alpinista? É o Kumi, somente o Kumi interessa. Então, isso entrou já na minha cabeça e fixou de um jeito que eu não conseguia mais me livrar. Eu falei, quer saber, vou fazer um vídeo dessa forma mesmo, brincando. Mas, na verdade, quem me mandou esse óculos aqui não foi a Kumi, foi o Klen. O Klen, o Klen que tinha esse óculos aqui, o Klen do canal Katek. Vocês sabem que ele é meu amigo, meu parceiro, a gente está sempre juntos. E um dia, indo lá na casa dele, eu vi que ele tinha esse óculos lá na estante, parado assim, lacradinho. Eu falei, Klen, gostaria muito do seu Kumi. O seu Kumi interessa. Não vou conseguir. Aí ele, mas como assim, meu amigo? O meu óculos, você não quer ficar com o smartphone? Eu tenho aqui para você levar, para gravar. Eu tenho aqui um iPhone 14 Pro Max. Eu tenho aqui o Xiaomi 13 Pro. Eu tenho aqui o Huawei Mate 50 Pro. Eu falei, não, cara, não. Nada disso me interessa. Só o Kumi interessa. Aí ele falou, tá bom, tudo bem, cara. Eu vou te dar, então, o meu óculos para você poder gravar. E estou eu aqui agora com o óculos dele para poder gravar para vocês, abrir e fazer os testes aqui com o Kumi do Klen. E para você ver como é que é interessante isso, como é que me deixa realmente feliz, eu liguei para ele depois que eu cheguei em casa, né? Falei, poxa, Klen, muito obrigado mesmo, cara. Eu vou gravar o vídeo. E só já adiantando para você que o seu Kumi me deixou muito feliz e muito realizado. Que era o meu sonho poder gravar um vídeo desse com óculos inteligente, vamos dizer assim. Mas ele não tem tanta inteligência, não, tá? Agora, enfim, galera, chega de brincadeira, chega de zoeira e vamos falar sério aqui. Esse é o Kumi Meta V1. Aqui vocês estão vendo já, ó. É a caixinha dele. Está lacrado aqui ainda. Eu vou tirar esse plástico e, enfim, o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode pegar pelo link, se você curtir, né, o equipamento, o produto. Pegando pelo link, você já sabe também que me ajuda bastante. Deixa eu mostrar agora com a câmera superior aqui, a caixinha, ó. Aqui é a logo Kumi. Aqui Meta V1, smart glasses. Aqui são as principais características dele. Aqui ele tem um speaker, né, com ouvido aberto aqui, né? Você não tem aquela coisa intra-auricular, é do lado de fora. Um som HD estéreo. Controle de música e chamadas telefônicas, polaroid, lentes polaroid. Vamos testar isso também. Bluetooth 5.0, conexão dele e bateria de 90 mAh vezes 2. É que cada haste tem 90 mAh, de cada lado então, tá? O fabricante também diz pra gente aqui nas especificações do produto que você pode escutar música no volume máximo. Ele vai ter uma autonomia de 5 horas. E se você deixar no volume médio, na faixa de 50% de volume, você tem 8 horas de música escutando direto com ele ligado, tá? Aqui na parte traseira da caixinha, algumas outras informações. É o material de construção, aqui bateria, carregamento, tempo aproximado de 2 horas. Aqui o tempo de reprodução de 5 horas. É somente isso, tá? Aqui a logo, ó, com o selo de autenticidade do produto. E é somente isso. We believe, we can. Vamos abrir aqui. Deixa eu tentar retirar, sem danificar, como eu faço sempre aqui, né? E vamos dar uma olhada aqui. Aqui dentro nada. Aqui está uma case bem resistente, bem bonita, tá? Muito bacana, hein? Muita qualidade mesmo. Aqui tem suporte em plástico pra você pendurar uma alcinha, deixar ele pendurado. Mas essa case é muito bacana. Ela segura bem, bem resistente. Aqui a gente tem... Deixa eu ver o que que é isso. Retirando aqui... Isso aqui é um paninho de limpeza? Sim. É um paninho aqui de microfibra, com a logo aqui da Cume, pra você limpar as lentes, tá? Aqui tem boas-vindas, um aplicativozinho, ó, Cume App, pra você baixar. Vamos botar isso aqui de lado. E aqui o manual dele, meta-v1. Você tem duas opções de cores do óculos, tá? Tem o preto e o azul. Esse que eu escolhi é o preto. Óculos de sol eu gosto de usar bastante. Eu uso praticamente todo dia. Principalmente quando eu tô dirigindo no carro. Eu gosto muito de usar óculos escuro. Eu nunca usei óculos de grau. Graças a Deus, nunca precisei. Mas pra quem utiliza óculos de grau... Ó, aqui é o cabinho de carregamento. Pra quem utiliza óculos de grau, ele vem com um par de lentes brancas. Que são lentes aí pra proteger os seus olhos daquela luz azul. E tem um par de lentes também escuras, que é pra sol normal, né? Ó, aqui é o carregamento dele, tá? Ele tem esses dois sensorezinhos. Você vai colocar um em cada haste dele. E aqui, uma conexão USB pra você carregar o óculos, tá? E aí, quem quiser usar óculos de grau aqui nessa armação... Você tem empresas especialistas que fazem isso aí sob medida. Você tem que mandar a lente. E eles vão fazer pra você... Já na sua medida, no seu grau. Com o tamanho correto aqui. Pra você poder utilizar no seu óculos, tá? Deixa eu retirar essas proteções todas aqui. Deixa eu botar ele aqui, ó. Tá vendo que ela é um pouquinho amarelada? Ela protege contra a luz azul. Que prejudica bastante a nossa visão. Então, você pode trocar elas ou utilizar essa preta mesmo. Deixa eu limpar aqui a mesa. Vou botar isso aqui tudo de lado. E agora sim, só com ele. Vamos colocar... Tô curioso aqui pra ver como é que ele vai ficar no rosto, ó. Pô, vestiu bem, hein, cara? Vestiu bem. E muito estiloso. Vou usar tranquilamente esse óculos aqui. Mesmo não sendo alpinista. Ó como é que ele ficou bonito, cara. Porra, gostei demais. Gostei demais. Não é pesado. Deixa eu pegar minha balança aqui também. Não incomodou nada aqui enquanto eu tava com ele aqui no rosto. Deixa eu fechar ele. Aí, 40 gramas, tá? Levinho, levinho, levinho. Pô, muito maneiro, cara. Deixa eu mostrar aqui a lateral pra vocês, ó. Aqui a gente tem cume. Aqui embaixo nós temos... São duas saídas de som, tá? Uma aqui e outra aqui. E aqui tem um botãozinho e esses quatro pininhos são de conexão pra carregar o óculos, tá? Dos dois lados aqui. A gente coloca ali o carregador. E ele tem um botãozinho também dos dois lados. E aqui a saída de som, ó. Tem esses buraquinhos aqui e aqui. Na parte interna a gente tem também, ó. Aqui a logo da Cume. Smart Glasses. Aqui tem uma bolinha prateada que é do alto-falante dele. E aqui do outro lado também é a mesma coisa, tá? A gente tem aqui... Essa armação é preta translúcida, né? Você tem essa preta e tem uma azul também. Deixa eu pegar o meu smartphone aqui. Vamos... Deixa eu desbloquear ele aqui. Vamos abrir aqui o Bluetooth. Botei ele pra parear aqui no Bluetooth. Vamos ver. Eu vou manter ele pressionado aqui. Vamos ver se ele vai ligar. Ó. Já soltou um somzinho aqui. Power On. E tá piscando aqui. Vamos ver se ele vai... Ó. Comi Meta V1. Já tá aqui. Permitir. Parear. Conectado já. Já foi. Deixa eu testar isso aqui. Tô doido pra ver se a... Vamos pegar uma lista de reprodução minha aqui. NCS. Tá aqui. NCS Test. Vamos dar um play aqui. Ó. Já tá no máximo. Cara, eu tô ouvindo daqui, hein? Deixa eu colocar aqui próximo pra vocês, ó. Do microfone. Ah, eu tinha que ligar aqui o outro lado também. É isso? Isso. Eu tenho os dois lados independentes. Agora ele tá tocando dos dois lados. Quer dizer, eu posso deixar tocando de um lado só. Aí eu pressionei aqui e liguei o outro lado. Agora eu tô ouvindo a música dos dois lados. Tô escutando a música, né? Pô, e é alto, cara? Cara, muito maneiro. Deixa eu ver o volume. Já tô com ele no máximo. Então, cara, qual é a sensação que eu posso passar pra vocês aqui? Seu cume... Clênio, me agradou bastante o áudio dele. Não, sem zoeira. Eu esperava que fosse um som mais baixo. Que a gente ia ter um som mais baixo. Mas ao mesmo tempo, ele é alto, ele toca bem. Ó, mas apoiado aqui na mesa, eu tô ouvindo tudo que tá tocando aqui. Então, se você for utilizar ele num transporte público, num ambiente fechado com mais pessoas, todo mundo vai tá ouvindo ali o que você vai tá conversando. Ou, enfim, numa chamada telefônica. Ou até escutando a sua música. Então, deixa eu baixar ele um pouco. Vamos botar aqui, ó. 50%. Ó, não sei se vocês estão ouvindo. Ainda dá pra ouvir muito bem. Beleza. Aqui, volume, eu não consigo aumentar. Mas deixa eu ver aqui, dando dois toques. Passei a música. De novo. Deixa eu dar um toque. Pause. Um toque. Play. Aí, deixa eu dar três toques. Aí, ele volta a faixa anterior, tá? Ele volta ao início aqui, né? Então, três toques ele volta. Dois ele avança. E um ele dá play e pause. Um também é pra você atender chamadas, tá? Ou desligar chamadas, dando um toque. Você mantendo ele pressionado, ele vai chamar o acento de voz. Eu vou pressionar ele aqui e vou segurar. Mantive pressionado. Aí, ele já abre pra mim aqui, ó. Complete a ação usando Google ou Amazon Alexa. Então, você estiver conectado no Android, você tem o assistente Google ou Amazon Alexa. E outro também que você tem aí que você use comandos de voz, né? Aí, pra quem utiliza a iOS, vai chamar aqui, no caso, a Siri. Que você consegue conectar também e usar com a iOS, tá? Pô, Mashi, muito maneiro a proposta, cara. E bonito, ó. Ficou bem, cara. E a lente dele é boa também. A lente muito boa. Com certeza eu vou usar muito esse óculos. E um áudio maneiro. Então, não tem mais aquela coisa, por exemplo, eu tô falando com vocês aqui agora, escutando a música. Tô escutando muito bem a música. Vocês devem estar ouvindo também pelo microfone aqui, que tá bem alta. Mas eu não perco aquela sensação. Quando eu tô usando um fone de ouvido, de ficar falando muito alto, ficar gritando, ficar perdido no ambiente. Não perco essa sensação. Eu vou fazer um teste aqui agora. Eu vou ligar pra minha esposa. Deixa eu botar aqui assim. E só mostrar pra vocês, pra vocês não verem aqui o número, né? Mas, ó, tá conectado aqui no CUMiMeta V1 Bluetooth. Tanto pra áudio, pra microfone, quanto pra saída de som também. Oi, amor, tudo bem? Tá tudo bem. Como é que tá a ligação? Eu tô testando aqui um óculos, um smart glass, um óculos inteligente. Onde eu... É? Tá me ouvindo bem? Tô falando pelo óculos. Eu já falei... Não, eu já falei... Eu já falei com você por celular, por smartphone, já falei por relógio, já falei por fone de ouvido. Agora é por óculos. Pô, tô te ouvindo muito bem, cara. Fica muito bacana. Eu vou te dar depois pra você testar. Mas o óculos é meu, eu não vou te dar não, hein? Eu que vou usar. Ficou bonito. Eu pego. Como sempre, né? Eu pego, né? Tá bom. Era só pra testar aqui, ver se tá tudo bem. Beleza. Obrigado, então, amor. Te amo. Beijo. Tchau. Cliquei aqui, ele já desligou. Cara, olha que top isso. Aí volta a tocar a música de novo. Mas ela já liga direto. Então, assim, não preciso nem encostar no meu smartphone, né? Ele pode estar no meu bolso, pode estar guardado. E eu só, tum, só no comando aqui, no controle, no toquezinho, vou resolvendo a vida. Cara, muito maneiro. Gostei demais. Gostei demais. É um óculos que não é tão caro assim, né? Você, dependendo da qualidade do óculos que você vai comprar numa loja, né? Um óculos normal, só pra proteger do sol, você vai pagar mais caro do que esse aqui, que já tem esse recurso. Você pode escutar música, pode fazer chamadas, acho que tem de voz. Muito, muito show, cara. Gostei bastante mesmo. Eu acho que, assim, as próximas gerações dele já, o avanço desse óculos aqui, poderia ser você conectar um eSIM nele, né? Pra você poder dispensar o próprio smartphone e botar uma memória interna ou entrada pra cartão de memória. Tem espaço aqui pra isso. E você já salva suas músicas aqui direto. Então, você pode já escutar a sua música, fazer chamadas e não precisa mais do próprio smartphone, né? Ia ser top também. Outra coisa que eu não faria aqui no vídeo. Ele tem certificação IPX4. Então, você pode pegar até uma garoa, uma chuvazinha, fazer atividade física, utilizando ele. Não tem problema nenhum. Você não vai poder mergulhar com ele, porque ele vai danificar. Mas pegar uma umidade, uma água, assim, exterior, bem tranquila, bem levezinha, não vai danificar o óculos, tá? Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenham gostado da brincadeira inicial ali. Eu curti demais esse óculos. Gostei muito. Vou usar ele sempre. Vocês vão ver aí nas redes sociais, no Instagram. Principalmente ali, quando for postar alguma coisa. Provavelmente, estarei utilizando ele, beleza? Tamo junto, hein, galera. Vamos deixando aquele like. Fortalece demais se inscrevendo no canal e compartilhando também. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.